Bem, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um Hora do Fight, desta vez com o Hokuto no Ken de 2005, que saiu para os fliperamas usando a placa Atom's Wave e foi desenvolvido pela Arc System Work e distribuído pela SEGA. Esse daí é um dos melhores jogos de um dos melhores animes que existe. Hokuto no Ken, para quem não sabe ainda, ele é praticamente o pai dos animes shonen, ou seja, aqueles animes de ação, cheio de pancadaria e tudo mais, quase tudo que a gente vê até hoje nos animes desse estilo começaram a ir no Hokuto no Ken. E quem não conhece ainda direito esse anime barra mangá, eu tenho um vídeo já meio antigo aqui do canal, onde eu falo mais sobre essa série, vale a pena dar uma olhada porque ela é sensacional, assim como esse jogo, Arc System Works, já era conhecida nessa época pela série Guilty Gear e eles mandaram muito bem mesmo nesse jogo. Ele é cheio de movimentos, uma animação, uma qualidade gráfica impecável, ótima jogabilidade, apesar de ser um jogo um tanto quanto quebrado. Tem muitos combos infinitos aí no Hokuto no Ken, o que torna ele um jogo meio meme nos campeonatos de jogos de luta. Até tem uma cena impagável de um torneio onde o cara tava combando infinitamente lá o seu adversário, e o adversário começou a tirar selfie no meio do combo do outro. É uma coisa mais ou menos assim. Tirando esses memes, principalmente pra jogador casual, ele é um excelente jogo, e vamos então conferir essa jogabilidade agora. Hokuto no Ken. Vamos lá então, modo arcade, tem vários modos de jogo aqui, e vamos jogar com o personagem mais forte aqui da série, né? Quem? O Kenshiro? Não! O Rao? Também não! O Toki! Vamos de Toki aí, nessa partida que eu achei bem legal de jogar com ele. E o primeiro aí que a gente vai enfrentar é o Jag, né? Que é meio irmão, meio que irmão do Kenshiro, mais ou menos. E o Kenshiro é o personagem principal, né? E... só que ele apareceu na série, levou um Kambau e desapareceu e foi esquecido. Completamente. Só que lembraram de colocar ele no jogo aí. E o Toki... Dá pra dizer que ele é um Jesus Cristo de Chernobyl, tá ligado? É mais ou menos assim. O cara é todo espirituoso, né? E era pra ser o descendente do Hokuto Shinken, que é a técnica mortal do... que o Kenshiro usa na série, né? Quem era pra usar isso daí era o Toki, né? Que ele era o melhor lá entre os discípulos que estavam praticando. Só que o Toki recebeu aí uma carga de radioatividade, né? Depois de alguns eventos lá. E por conta disso, então, o Kenshiro foi escolhido pra receber o Hokuto Shinken. Mas o Toki continua sendo porreta pra caramba, né? E... Nossa, muito legal mesmo com o personagem na série. Então, eu tava dando aquele movimento esquisito lá antes, né? Que era pra zerar. Só que recuperou um pouquinho a barrinha ali de... Ah, não. Vai pegar. Pegou. Esse aí que eu queria fazer. Esse daí é o Deadly Movie, né? Eu aproveitei a primeira luta aí, que é a mais fácil pra conseguir fazer esse ataque que mata o oponente na hora. Pra conseguir fazer esse ataque aí, então, eu tenho que zerar as estrelinhas que tá logo embaixo da... Aqui não é bem uma estrela, né? São quadradinhos azuis que tá logo embaixo da... Da barra de vida ali de nós dois. Então, se zerar aquilo lá, o oponente do zerado pode fazer esse Deadly Movie que pegou mata na hora, beleza? É o movimento mais forte do jogo e cada um aí, um dos personagens vai ter um movimento diferente no Deadly Movie, que é basicamente o ataque mais forte que ele faz na série, né? A maior parte deles é isso daí. E é um detalhe bem legal, só que é bem difícil de encaixar também esse movimento, por isso que eu comecei aí por ele. Que a gente tá enfrentando o Shin, então, que é o primeiro general de Nanto que a gente, que o Kenshiro, né? Que a gente vai dar haven para o Priest e Minha, então, é uma completa boa Situation de aparecer no shadow. Bem, é uma boa. Existe as duas. Em seguida dos crimes, esc человечcinco ou tu remover com os Spera Pau... Hm. Talvez Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL É bem fácil de fazer combos aqui, simplesmente indo macetando os botões ali no momento certo, você consegue fazer uns combos bem legais, beleza? O Toki mesmo, ele é um personagem mais defensivo, só que boa parte dos movimentos especiais dele são de locomoção ou de contra-ataque, né? A época da retrodutuição. Atenção com o destino. 1. 3. 1. 2. Mais ou menos, menos, menos. 2. Se você quiser, você deixa o jogo de jogo. Então, esse jogo vai ser muito bem representado aqui. No rato... No rato... Como ele é conhecido com o nome ocidental. Este jogo aqui, infelizmente, foi lançado só em plataformas caseiras. Foi lançado por PlayStation 2 somente no Japão. Então, muita gente do Brasil ficou sem ver ele. Oi, meu Deus. Você está aqui. Eu sou de um homem. Você está aqui. O seu cara está aqui. E esse é um tempo de trabalho. Esse é um, um. Que eu sou de um homem. Chanca! Lanca, venha. Chanca! Chanca, venha. Esse é o jogo, o meu oongo está atingido para alivar o sol O nosso Deus está atingido para alivar o sol. Você está atingindo para alivar o sol. É o próximo. Se for atingir o Heiko está atingido à Álava. Estar com a minha mão, você está atingindo para alivar o sol. Eu achei ele muito parecido com o Hyoga do Cavaleiros do Zodíaco. Tanto a aparência dele, quanto com os movimentos, a temática dele e tal. Ele é muito parecido. Quer dizer, na verdade, o Hyoga que é parecido com ele, né? Porque o Cavaleiros do Zodíaco saiu depois do Hokuto. E dá pra ver muita coisa do Hokuto no Ken nos Cavaleiros do Zodíaco. Depois que você conhece o Hokuto no Ken, né? Muita, muita coisa mesmo. Inclusive, os vilões narcisistas e cabeludos e coisas assim, tá ligado? Muita coisa mesmo. Tokio. Vamos pegar firme aqui no Gameplay. Battle 2. Decide o destino. E tem mais um jogo bem legal que saiu nessa pegada aí do Dark System Works. que eu pretendo trazer em breve aqui no Hora do Fight também pra vocês, viu? Tome! 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 Toque vs. Yuda Toque vs. Yuda A gente enfrenta três, esses dois que estão com ele servem de strike para o cara, simples assim, tá ligado? Um, semelhante, só ele. O que não pode fazer? Bom, vamos alcançar. Vamos alcançar! Maravilhoso. Música deas de ação! Mais um... O que é a trilha sonora sensacional? Neste lugar, Kiki, seletivo, Atenção! O que é o Hino? Apoio! Apoio! Ixi... Esquece... Errei a distância ali e levei! O Hino! Não peguei por acidente mas tava nele! Não! 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 O que é isso? O Hino! O Hino! O Hino! O Hino! O Hino! O Hino! Você pode chamar dois Strikers de uma vez. Eu sou o meu irmão. Você pode deixar o seu inimigo. Você pode deixar o seu inimigo. Eu sou o meu irmão. K.O. Eu sou o meu irmão. Onde é, Toki? Diga de forma no seu dedo nuka querida? São dedos ao seu tramprego. Cheio de forma no seu dedo. Surtido na frente. Tô, o que tem que adorar? Se você tem um dedo nuka do meu dedo, Lu-Fixi. Mas diga bastante adorar, mas diga bastante do dedo? E esse é um dos direitos que vocês querem entender. Mas eu vou acompanhar. E esse cara é um dos direitos que você possui. Ainda não é isso aí? Está claro. Você tem que fazer isso aí? Quase abrir uma vez. Você pode fazer isso aí? Eu não tenho nada. Eu não sou bem. O que você pode fazer? Você pode fazer isso aí? Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu vou ter mais um. Ele está no meu irmão. Onde está de novo? Qual é o que você não quer? Feito um outro. Deve ser um outro. Tenho que ir à frente. Não vou. É isso que eu queria fazer comigo do que isso. Ai, pai! É isso que eu não falei. Neste bifurado, os inimigos estavam enrolando depois de seus problemas. Tatu não vai ser. Eu acho que sua grande selça tem uma força. Há 20 minções e eu tenho mais tempo de caçar a batalha. Bem para mais de 5 minutos. Que eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Que eu não quero. Para vir para mim. Antes de qualquer um do stuffer. 1, 2, 3, 1... Este é o ferro. Você quer que aquele valor seja o único que o valor seja a alma. Não tem que ser reparado nisso. O puto no Ken... Eita! Não! Uh, esse daí é o deadly dele. Quase que eu levei. Levasse aquilo lá, ela queimou na hora. Não que ela esteja bem aqui na luta, né? Mas... Eu tô de novo. Bem na hora que eu pulei. Ok. Ex-déu. Você não tem se enterrar, não. Se derrubar o jogo, você vai se derrubar. Você não tem a ver... Não tem a ver... Eita! O que você vai construir? Não tem a ver... Você vai construir? É isso que eu fiz aqui em casa! Não tem a ver... Você vai construir a própria realidade ex-missão. A terceira vez... Você vai se enterrar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou fazer isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde é, Toki? A reunião do destino. O que é o protagonista? O que é o protagonista? O que é o protagonista? Decide o destino. Do song. Howl não se profunda na Bell fields. I HAVE LIVING INDIVIDUALS! R設定 K Mulchukunas! Soll welcar na Bell shin! I HAVE LIVING INDIVIDUALS! Não DETECIMAR AND Impressionist KUKI KUKI! Murray's community! I have LIVING INDIVIDUALS! O que é isso? Levei. Calma, tio. Caramba! O cara me deu um combo ali que foi metade da minha vida embora. Onde, Toki? Batalha 2. Decide o destino. O ASSOCIAL! Eu tenho um combo aqui, quase um combo aqui. Atenção, eu tenho um combo aqui. O ASSOCIAL! O ASSOCIAL! O ASSOCIAL! O ASSOCIAL! Ele me joga no parede! Caraca! 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 Seja bem, o que é isso? É o ASSOCIAL! Eu mori! Não pegou! Aduu! 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 Kenshiu quase o Kamehameha Olha aí! A Kenshiu é amigo das crianças! Final! Decide o destino! Ok leaked to Kamehameha A Kenshiu! A Kenshiu! A Dessa extensão A Kenshiu! A Kenshiu! A Kenshiu! A Kenshiu to Koukou! A Kenshiu! A Kenshiu! Pelo amoroso! O Kenshiu! Ujô Danjinken! Ujô Danjinken! K.O. 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 Sendo o harmysico silêncio, a H.O. eu não soubem! O K.O. Sendo o termo de eu, todos vocês! Eu soubem! Eu soubem! Eu soubem! Eu soubem! K.O. É bom! Como isso, Eleito iria ser o Toki, aquela história que eu expliquei. O Jag era um deles, aquele de máscara, o primeiro. Só que esse foi descartado bem cedo do pleito. E acabou ficando então para o Kenshiro. Mas o Arao ficou pistolaço da vida com isso daí. E aí ele se auto-intitulou o rei do novo milênio. Eles falaram que eleia a sua frente e apenas reforçou. Hoje o clareza resolvemos lançar. Seja sensacionalmente aqui. Agora, mas o Spartan do corpo está no final. A sua vez, ele tem a sua frente, ele tem o nicho que ele tem. Mantenha a sua frente apagar a sua frente e ele tem o seu corpo. Ele tem o seu corpo de medo. Todo mundo vai se restaurar, e ele tem o seu corpo de medo. Eu acho que ele é um delívio que ele tem o impacto. Mas o Meta está em uma situação que vocêuterá a sua frente, Ai, meu Deus! Quase, hein? Não pegou. Ó, pegou ainda! Esses magias não me disseram, né? Ai! Ai! Não pegue de novo. Não pegue de novo. Não pegue de novo. Eu só pegue de novo. Não pegue de novo. Não pegue de novo. É o que eu tive. Eu estava ganhando. É o que eu tinha ganho. Um cara de espirocão acima de mim já era. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Mais uma ficha. Uma característica interessante do Urao é que ele é o verdadeiro One Punch Man. Ele faz o estrago do caramba em um monte de gente na série com um único soco. E isso daí no ambiente do Hokuto no Ken é poder pra caramba. Um cara praticamente do riqueta dele e deita qualquer um. Uma só. Um cara de espirocão acima de mim. Não precisa desse monte de ataque aí. Ele faz isso por um hobby. Um cara de espirocão acima de mim. 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 Ele está uma entrada. É o último chefe sendo o último chefe. Vamos lá! Batalha 2. Decide o destino. Tá achando que é o Gizzy aqui, né? Errou! Roubou! Pegou! Miserua! As estrelinhas ali, hein? Oh! Jani! Ah, lá lá aí! Só vou ganhar ainda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aaaaaaah! Filha da água! Putz grila, velho! Mano, né? Agora eu tô sentindo. Eu não posso dar espaço pra ele, velho. Eu dou espaço pra ele e ele me monta em cima. A pessoa perto ele também monta em cima. Vem mais. Pegou? Pegou! O Deadly dele. O Deadly dele. Aaaaaaah! Como eu falei, mano, Punch Man. Mais uma pro saco aí. Tão! 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 Um round? Foi! Caramba! E agora vai, agora vai! Oooooool! Até tocou a música tema aí, hein? Do flag, ai caramba! Isso faz bastante barulho pra não dar fláguas no ouvido, pelo amor! Ai, 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 ai Nossa Nossa Poxa, cara, consegue atravessar meus ataques? Pega, pega, pega Tô apanhando pra mim pra mim, cara Poxa, já era Opa Não Não era pra ter dado tempo de fazer isso Que que é isso, velho? Maldácia do maldito Isso, velho Acabando tempo Opa Porcarinha Desesperei Ah, soquinho Lazareto Toma soquinho Na canela Ae, fino Cara Que coisa difícil Que coisa difícil É Final Só que Acabou Fica DINI-CHI CHEITAR DINI-CHI CHEITAR DINI-CHI CHEITAR DINI-CHI CHEITAR Já assistiu o anime ou leu o mangá do Hokuto no Ken? O que você achou? Deixe aquele comentário para nós Clique no gostei Compartilhe o vídeo com os seus amigos Se essa é a primeira vez que você está por aqui Inscreva-se para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou!